O Código de Trânsito Brasileiro, há 25 anos, desenvolve maneiras de amenizar os problemas do trânsito no Brasil. Um dos mais violentos do mundo, é incrível, né? Parece guerra no trânsito. Em Governador Valadares, o Departamento de Trânsito educa, fiscaliza e busca na engenharia soluções para harmonizar a vida no trânsito. Tem uma reportagem aqui com o Roberto Tomaz, pode balançar. O ambiente caótico envolve personagens nem sempre antenados às mudanças do cotidiano. Estudiosos do trânsito acompanham essas evoluções, que em Governador Valadares, são sustentadas por três pilares. A educação, o operacional, que é a fiscalização e a engenharia. E esses três em consonância, eles visam fazer com que tragam melhorias para o trânsito no geral. Lembrando que o trânsito, ele não é somente o condutor, mas ele também envolve o pedestre de todos que utilizam da via. Nós temos que ter essa lembrança de que o condutor, ele é um dos atores do trânsito. Então, nós trabalhamos o todo, nós não trabalhamos somente um desses atores. A gestão desses personagens presentes nas ruas e avenidas é constante e requer conscientização, tanto dos condutores quanto dos pedestres. É na faixa de segurança que a disputa fica explícita e nem sempre os integrantes vivem em harmonia. Nós temos que lembrar que as faixas de pedestres, elas são justamente para dar preferência ao usuário da via, enquanto, quando ele se faz pedestre. O condutor também, em algum momento, ele vai ser pedestre. Então, o que nós percebemos na cidade do Governador Valadares? Que as pessoas, elas vão para o lugar costumeiro delas e muitas vezes não utilizam das faixas, largando mão desta preferência. Os condutores, muitas vezes, também não dão preferência a eixos locais. Então, é algo a ser trabalhado em todo o nosso município. No dia 22 de janeiro, o CTB, Código de Trânsito Brasileiro, completou 25 anos. Desde a sua implantação, ele passou por várias reformulações, conforme a evolução dos agentes de trânsito. E hoje, tem o dever de inibir as infrações. Disparado, a infração que é mais cometida é o estacionamento em local proibido e o uso de celular ao volante. A questão de estacionamento em local proibido é vaga de carga e descarga, idoso, deficiente físico. Para solucionar de forma prática o problema e garantir mobilidade na área urbana, constantes pesquisas são desenvolvidas pelo Departamento de Trânsito. Dá para melhorar muita coisa. A questão da educação no trânsito, né? A questão, como agente de trânsito, a gente procura sempre estar educando, estar orientando aos condutores, até mesmo em relação às mudanças do Código de Trânsito, das infrações. Então, dá para melhorar bastante. Todos possamos estar atentos com relação às normativas, que possamos respeitar, cada um no seu papel quanto ao trânsito. Obrigado. Obrigado. Obrigado.